Giraus se perguntando quem esses cara que domina a cena, eles são a NASA Naquela cintura uma quadrada, é em piso e isola, sua banca não entende nada É em caixa eletrônico, mas no riscador do mapa São cédulas em cima de cédulas, fiquei rico do nada De bala, clava, tipo máscara ninja Nem precisa muito papo, sabe que nós é mídia Que faz dinheiro, conta forte, come todas da lista Ainda não sei o que é crédito, porque eu pago tudo à vista Ah, chuva de dinheiro Padia, você não me conhece, toda se me paga Hoje em dia já não me reconheço Não olha meu pescoço, um cartier de ouro macio O falido é tão fraco, se eu tivesse no chão, não teria penalti É, Jordan, Julieta, Zona Norte, sabe o CEP Moleque do guito, rima afiada, sabe mestre Tudo tá em dia, ouvi o som que cê falou de mim Eu não sou envolvido, mas eu ligo uns referências Encima do que? O certo é o certo, o errado é cobrado Encima do desrespeito, sabe opinião formada Quem é guito, tá ligado, sabe que meia palavra vai tomar um cacete Vai fazer a fórmula de Bhaskara Eu odeio conta, mas hoje te ensino a matemática Um mais um igual a c***, se fodeu na prova básica Virau se perguntando que esses caras que dominam a cena Eles são a nata Daquela cintura, uma quadrada É em piso, isola, sua banca não entende nada É em caixa eletrônico, mais um riscador do mapa São cédulas em cima de cédulas, fiquei rico do nada De bala clava, tipo máscara ninja Nem precisa muito papo, sabe que nós é mídia Faz dinheiro, conta forte, come todas da lista Ainda não sei o que é crédito, porque eu pago tudo à vista Segura o rock quando chega em você Elas viu o volume na calça, já sabia o porquê É, bolo de nota no bolso, me senti um dublê Você sabe, a de ouro na calça, tô usando uma LV Dentro da BM lacrada, ninguém me enxerga Vai tá tipo o Alpatino tirando uma descomédia Se essa mina é falsa comigo, com ela não faço média Mas é curso, eu ainda não mago Aqui ninguém me põe em rédea